Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de segunda-feira. Manhã ou tarde, ou noite, ou madrugada, ou dezembro, ou janeiro, ou fevereiro, não sei que dia, que mês, que ano que tu tá vendo esse vídeo aqui. Mas é mais um vídeo aqui no YouTube, tá? E antes de começar o vídeo aqui, deixa o teu like aí e comenta aqui abaixo, tá? Se tu quiser comentar mais pro meio do vídeo, sobre as tuas experiências em relação a isso que eu vou falar aqui, comenta aqui que é muito importante porque o canal não é remunerado, então não tem engajamento, né? Então os comentários, os likes e compartilhamentos e tal, dão engajamento. Mas só os comentários já resolve aí a situação, já dá uma baita de uma ajuda aí. Pessoal, eu tô trazendo esse vídeo aqui, eu poderia ter colocado outros, mas eu tô trazendo esse vídeo aqui porque na live de ontem, do domingo, eu falei muito sobre renúncia e sobre arrependimento, sobre o evangelho do reino. E esses dois vídeos que eu vou apresentar aqui, eu apresentei lá pela metade da live, uma hora de live, mais ou menos, eu apresentei esses dois vídeos aqui. E como eu olho no YouTube Studio aqui, que é onde tu vê as coisas do canal e tal, a média de pessoas assistindo foi mais ou menos quase meia hora, 25 minutos, mais ou menos, a média das pessoas assistindo. Então não são todas as pessoas que chegam a uma hora de live assistida, na hora. Então, eu resolvi colocar esses vídeos aqui para as pessoas terem essa consciência que nesse momento, a gente tem que entender que a gente foi chamado para pregar o arrependimento. Tem muita coisa, pessoal, não vai adiantar a gente falar de coisas que estão acontecendo e que vão acontecer e largar apenas aí, ó, te arrepende e era isso. Não, mas espera aí, cara. Tem que falar do evangelho, cara. Agora, eu penso que não é esse momento aí de quem tem razão e não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, sério, sério. Isso aí só vai levar para um poço chamado ego. É o que não vai resolver nada, pessoal. Ninguém vai ser maior que ninguém por causa disso. Eu estou vendo muita gente ir para o buraco aí que estão perdendo a fé por tão confusa. E na live de ontem eu falei o caminho que eu vou seguir a partir do ano que vem, a partir desse ano já, mas o ano que vem inteiro. Porque eu vou pregar o arrependimento para as pessoas. O arrependimento. E nesses dois vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês, claro, obviamente, né? A gente tem que fazer alguns filtros, mas a gente tem que entender o amor que algumas pessoas têm pela alma das outras. E isso a gente não está vendo, pessoal, tá? As pessoas saíram de uma bolha chamada sistema religioso e criaram outra bolha. E aí só as pessoas que estão na bolha dela, para não chamar de religião, elas dizem que são os despertos, né? Mas é a mesma coisa, pessoal, tá? São seitas que foram criadas, tipo, religiões novas que foram criadas, e as pessoas esqueceram tudo, cara. E eu estou voltando para a base, para voltar a mostrar para as pessoas sobre o evangelho puro, genuíno, simples, que muitos não se contentam, tá? Vou colocar aqui na tela, primeiro, um vídeo de um policial. Teve muita gente que está vendo esse vídeo agora aqui, que já viu na live de ontem, tá? Mas eu vou ter que mostrar aqui que a live são duas horas e pouco, né, pessoal? Então, tem bastante material que dá para apresentar para vocês aqui. É um policial que prendeu um rapaz que estava vendendo umas porcarias aí, né? Ele prendeu o rapaz, mas ele fez um negócio surpreendente aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Cinco, furto? Cinco, sim. E aí, deu para fugir do pai ou não? Deu? Deu. Você achou que você ia... Você acha que você ia montar a biqueira aqui em cima e ia trabalhar e não ia pegar você? Eu não monto a biqueira não, senhor. Eu sou usuário de droga aqui, entendeu? Eu não preciso de cadeia, eu preciso de uma oportunidade. Eu estou participando num momento muito difícil da minha vida, senhor. Roubaram umas drogas aí. A loura acorda tem que se estoura para o lado mais fraco, senhor. Eu estou tendo um problema de controlar as palavras que eu ia ter que ficar aí da biqueira aí, ó. Deu? Eu não preciso de cadeia não. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Eu estou me no meu, eu tenho um curso, eu não sei lá. Eu estudava, eu estava tendo um momento, uma tribulação na minha vida. Sabe, senhor, é um momento difícil espiritualmente. Você vai para a igreja, Alex? Eu vou para a igreja, eu estou um pouco excedendo a palavra, senhor. Eu não preciso de ajudar a minha vida, não. Deus sabe, eu estava falando aqui. Eu todo dia peço para Deus, eu estou aqui para Ele me tirar dessa vida de escola. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não, ele não vai. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Infelizmente, você estava traficando hoje. Mas Deus, olha para mim, olha no meu olho, pode olhar. Deus tem o melhor para você, não desista. Só que hoje, infelizmente, você olha para mim. Olha para mim, Deus tem o melhor para você. Confie em Deus, só que o que você fez hoje, você precisa pagar. Não é possível você trabalhar em um ponto de venda de drogas. Você sabia que isso era errado? Eu sabia, senhor, mas a minha vida, ele falou que a minha vida também... Eu não fui eu, cara. Eu vou conversar com você sobre isso. Olha para mim. Aceita Jesus. Eu não sei, senhor. Tá? Senão você não estava aqui. Deus tem o melhor para você. Sim. Você imagina e semelhança a Ele, só depende de você. Trabalhar em biqueira não é o certo. Não é o certo, mas a minha vida sabe que... Você está levando o K9 para vender para as pessoas. Você sabe o que você está fazendo com as pessoas, o K9? Eu não sei, mas eu vejo o pessoal pior que eu, que eu uso crack. Você usa crack? Eu uso crack, eu estou usando crack, por isso que eles colocaram lá. Claro, né, pessoal. Quando ele fala ali que Deus tem o melhor para ele, é exatamente. O melhor é lá, né, pessoal. Não é aqui, tá? Esse mundo aqui... Por isso que eu digo que a gente tem que fazer os filtros, né? E, claro, ele fez uma coisa gravíssima. Vocês viram que ele estava vendendo ali? Eu não vou nem falar aqui. E olha só a quantidade de problemas que ele causou, tá? Um problema que ele vendeu aqui, ó, causou várias ramificações. Aqui, ó, várias. Tipo, desse problema, cinco ramificações e de cada ramificação mais cinco e aí vai. Vocês entenderam o que eu estou falando aí? E sim, ele vai ter que pagar pelo que ele fez, obviamente, né? Mas ele estava pregando por amor à alma dele, né? E sim, pessoal, vai ter gente que fala, ah, mas é um vagabundo e tal. Pessoal, sendo bem sincero, não pareceu ali que ele estava fingindo. Ele sabia que ele ia ser para a cadeia, entendeu? Ele sabia disso, tá? Aqui, ó, mais um vídeo. Por que, pessoal? Assim, ó, a gente... Perdão. A gente, nesses anos aqui no YouTube, muitas pessoas se esqueceram de ter o amor pela alma das pessoas. Porque, pessoal, a pessoa não vai passar um dia ou dois no inferno, entendeu? Não é assim que funciona, entendeu? O negócio é grave. É grave. Então, esse áudio aqui, ó... Novamente, né, pessoal? A gente... Eu sempre disse isso. Muitas pessoas acreditam que eu odeio as pessoas do sistema religioso e eu não odeio ninguém, pessoal. Eu odeio o sistema religioso que ensina as pessoas, na maior parte das vezes, errado. E dentro desse sistema religioso tem, sim, uma ou outra pessoa, sim, que compreendeu o evangelho, sim. E ela deve ter seu motivo pra estar lá, com toda certeza. Mas, infelizmente, a maioria tá dormindo, tá desmaiada, tá embriagada, tá anestesiada com o vinho que deram pra elas. E essa mulher aqui que vai falar, pra que todos entendam... Ela recebeu uma ligação de um presidiário tentando dar um golpe nela, tá? E agora, eu vou perguntar pra vocês antes de começar o áudio, porque é um áudio longo, tem seis minutos, tá? Eu vou perguntar antes. Vocês teriam a coragem de fazer o que ela fez? Vocês... Apareceria na cabeça de vocês o que apareceu no coração dela pra ela falar? Vamos olhar aqui. Eu tô querendo ir embora daqui. A polícia tá me procurando. Eu tô precisando de um quanto de dinheiro pra ir embora daqui. A senhora pode me ajudar agora? Quanto, moço? A senhora consegue... Escuta, a senhora consegue fazer um pix pra mim agora de mil reais? Agora eu libero agora. A senhora consegue fazer um pix de mil reais agora? Consigo, moço. Eu consigo também dizer que Jesus é na tua vida. Mas você precisa parar com as suas práticas de enganar as pessoas. Até quando Deus vai te dar oportunidade e você vai continuar no erro, moço? Até quando você vai viver essa vida? A qualquer momento, sua vida vai ser ceifada. O Senhor te chamou com propósito. E não é esse, não. Para de descansar, para mais eludir a tua mente. Amanhã tu morre, tu vai pro inferno. O Senhor te dá oportunidade hoje pra mudar de vida. Eu não sei onde é que você tá. Eu não sei se você está em uma cadeia. Eu não sei se você ficou encarcerado. Mas às vezes Jesus nos permite entrar em lugares áridos pra se revelar como Deus. O Senhor te chamou pra uma obra e não é essa que Satanás tem te iludido, não, moço. Pelo amor de Deus, moço. Não faz isso, não. Eu sei que você não tá com meu filho. Meu filho tá em casa, moço. Mas é pra arrancar o dinheiro da vida das pessoas. E quando você tenta na vida das pessoas, Satanás trabalha na tua. Tu tem família. Tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo por tua vida, moço. Se você liga pra poder tentar arrancar o dinheiro e Deus me traz hoje aqui pra te dizer. Ainda há tempo pra você. Se arrependa enquanto é tempo. Porque Satanás, ele não quer brincar com a tua vida, não. Satanás quer te levar pro inferno. Ele quer te condenar. Mas ainda há salvação, se houver arrependimento no seu coração, moço. Deixa Jesus trabalhar. O Senhor te colocou em um lugar pra poder zelar por tua vida. Pra poder te guardar. Mas Satanás te faz propósito e você aceita. Até quando? Até quando você vai viver numa vida dessa? Até quando o Senhor vai te dizer que eu te levantei pra uma obra? E você vai continuar vivendo em vida de pecado? Por conta de dinheiro? Por conta de vícios? Até quando? Quantas pessoas, será que vai chorar no dia da tua morte? Quantas pessoas não te avisou, moço, e você continua assim? Jesus, ele tem um propósito. O propósito dele é salvar todos os homens. Não há pecado que você cometa que o Senhor não possa perdoar. Mas é necessário que você abra os ouvidos. Abra o coração pra Jesus entrar. Ele te chamou, moço, pra lançar as redes. Pra lançar as redes. Seus braços são fortes pra lançar a rede. Pra lançar a rede. Essa potência que você tem. Essa sabedoria, essa energia que você tem. O inimigo tem usado pra cooperar com o reino das trevas. Mas Jesus te diz hoje, arrependa-te, homem, enquanto é tempo. Se posiciona enquanto é tempo. Ainda é tempo pra você. Ainda é tempo. Ainda há uma obra te esperando. Mas se não houver arrependimento no teu coração, Jesus vai tocar. Vai tocar na tua vida e vai tocar na vida dos teus. Ah, moço. Eu não te conheço. Eu não sei do seu passado. Eu não sei da tua história. Mas eu conheço um Deus. Um Deus que muda destino. Um Deus que muda história. Ele quer mudar a sua história, moço. Ele quer fazer diferente. Paulo era perseguidor. O que a palavra vai dizer que Paulo respirava morte. Paulo respirava morte e ira. Era dominado por Satanás. Até que ele se encontra com Jesus. E Jesus faz dele um dos maiores propagadores do Evangelho e ganhadores de alma. Tirar deste lugar. E te levantar nesta terra como o profeta dele. Mas tu se esconde e deixa Satanás usar teu coração, moço. Se arrepende quanto é tempo. Porque o Senhor vai começar a tocar. Ele aperta, mas você não sente. Ele aperta, mas você rejeita. Mas vai ter uma hora que você vai se encontrar. Você tem um proposto pra tua família. Você tá onde, moço? Você tá preso? Eu tô preso. Tô preso. Eu tô preso. Tô preso, moço. Olha só, senhora. Uma hora dessa você me ligando. Hoje eu previ a palavra do Senhor. Na igreja que eu participo. E Deus me deu a palavra. Se você já fez algum tempo. Se você já fez alguma experiência com Deus. Eu sou desviado, a palavra de Deus. Você já serviu o Senhor? Já. Eu tô falando de toda evangélica mesmo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, moço. Vida, moço. Amém. Você vai sair deste lugar transformado, mas não faz mais, não. Pensa perdão a Deus, moço. Você tá te convidando hoje, moço. Vai pra um lugar mais profundo com Deus. Volta pra presença dEle. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer te fazer pescador de homens. Não cavalo de satanás, não. É pescador de homens. Tem vidas e vidas multidões na vida. E o Senhor permitiu que essa ligação caísse no celular, no servo dele, pra te dizer a perdão pra tua alma, mas se arrependa. Se arrependa porque satanás não quer brincar com você. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer te levar pro inferno. Mas o Senhor quer fazer de você ainda nesse lugar. Tu vai ganhar essa cela inteira pro Senhor. Tu vai ganhar esse pavilhão inteiro pro Senhor. E eu declaro sobre a tua vida hoje, que o espírito de temor e de arrependimento trope o teu coração. E que você saia desse lugar transformado. satanás não vai ganhar a tua alma. Ele não vai ganhar a tua vida. Porque hoje eu digo, satanás perdeu. O que ele armou pra você ainda essa semana, nesse local aí, ele perdeu. Porque era pra acabar com a tua vida. E o Senhor te diz, arrependa-te em qualquer tempo. Se aprofina do Senhor. Porque ai daquele que põe a mão no arado e olha pra trás. E a palavra eu deixo com você. E eu te deixo com a paz do meu Senhor. A paz do meu Senhor. Tá bom. Aí. Oi. Deus te abençoe, moço. Amém, irmão. Eu te abençoe a senhora, tá? Deus te abençoe a sua vida. Abençoe a cela. Abençoe o seu tempo de cumprimento aí. E que você saia transformado e renovado. Ganhando almas pra Jesus. Esse é o teu chamado, tá bom? Impressionante, né, pessoal? Impressionante como que as coisas funcionam. E como que tá faltando isso hoje. Eu vi de cinco anos pra cá pessoas saindo do sistema podre religioso e criando outro, né? Diversos, diversos. Diversos, um aqui, um ali, né? E sendo bem sincero, pessoal. Tá faltando. Tá faltando um pouquinho dessa humildade que teve principalmente essa essa mulher aí de falar exatamente o que tinha que se falar naquele momento. arrependimento, pessoal. Arrependimento, renúncia todos os dias. Todos os dias. É pra pregar a todos. Nem todos vão querer ouvir. Mas é pra pregar a todos, tá? Deixa o teu like aí. Muito importante. E comenta aqui abaixo. Porque dá aquela relevância pro canal aqui. E seria isso, tá, pessoal? Espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje. mais tarde, mais tarde vídeo lá no canal 2, né? Mais tarde, lá por umas duas e meia da tarde vídeo lá no canal 2 o canal privado, aquele quem se interessar quem se interessar eu não falo de Bíblia lá, tá, pessoal? É outra parada lá, tá? Quem se interessar mande e-mail pra cá pra esse e-mail aqui mausice.oficinamizê arroba gmail.com que eu te respondo lá, tá? Umas duas e meia da tarde se tu te inscrever no canal 2 ali mais tarde tu já vê o vídeo de hoje aqui tem 160 vídeos lá fora esse pra tu assistir, tá? Esse é o vídeo de hoje espero que todos tenham gostado deixa teu like aí e comenta aí, tá? E manda um e-mail aqui que é muito importante se a gente não se vê amanhã então bom dia, boa tarde boa noite que o Criador abençoe a todos tchau Obrigado.